A visão integrada entre a saúde humana, animal e ambiental tem sido discutida por diversos cientistas do mundo, principalmente após a pandemia de Covid-19. Saúde humana, nós somos interdependentes, então humano, ambiental, animal, estamos todos interligados e nós, enquanto Estado de Mato Grosso do Sul, estamos sendo pioneiros no desenvolvimento dessas ações de saúde única. Que é a vigilância, não só em humanos, não só em animais, mas também no meio ambiente, mas também em vetores, mas também em água, em esgoto. O evento, realizado no auditório do Bioparque Pantanal, reuniu poder público, profissionais de saúde e pesquisadores da Embrapa e da Fiocruz de várias partes do país. Um exemplo de ação prática, que está em concordância com o conceito de saúde única, é uma pesquisa com um animal silvestre muito comum aqui na nossa região, os coatis. Nós detectamos em Minas, em Belo Horizonte, no Parque das Mangabeiras, que é um lugar turístico, nós detectamos dois coatis positivos para a Sars-CoV-2. Nós sequenciamos, fizemos mapeamento genético e vimos qual era a variante que estava circulando nos coatis. A gente não pode deixar que o animal se infecte, se torne persistente, se torne foco de infecção para humanos. O trabalho é coordenado por este pesquisador da Fiocruz, do Rio de Janeiro, que é um dos palestrantes do primeiro simpósio de saúde única de Mato Grosso do Sul. Agora nós estamos aumentando a coleta no número maior de animais, tanto em Belo Horizonte quanto aqui. Assim que encontrarmos casos positivos, nós ampliaremos a coleta para humanos que estão no parque, para a gente saber se o vírus encontrado no Coati tem alguma relação próxima, mais íntima, com o vírus encontrado em humanos.